Olá, bom dia macacada! Como é que vocês estão? Estou aqui, obviamente, como vocês já sabem, em frente à Middlesex Court e hoje é mais uma sessão do caso do Danilo Ramstead, Portugal, o famoso Danilo Malandragem. Só que eu já cheguei, me informei aqui com o pessoal do Clerk e eu não vou nem ficar aqui. E o motivo que eu não vou ficar aqui é porque o próprio guarda, que faz parte aqui do staff, ele já me falou, cara, você pode até ficar, o caso ainda está em aberto, tem sessão hoje. Nem sei o que eles vão falar nessa sessão, provavelmente eles vão falar sobre como é que o caso dele vai ser arquivado, ou se vai ser arquivado ou não. Quer dizer, tem algumas tecnicalidades que continuam acontecendo no caso, mesmo após a deportação de Danilo, exatamente. Danilo está confirmado, eu ouvi da boca do oficial aqui, que ele foi deportado. Eu não sei se ele já está no Brasil ou se ainda não, esse tipo de detalhe eles não deram ainda. Quando eles falam foi deportado, eles querem dizer que foi para a deportação. Isso significa que talvez ele ainda esteja aqui nos Estados Unidos preso. Pelo que eu vou, outras apurações de outras pessoas investigativas, ele ainda estava agarrado. Mas ele já está em processo de deportação ou deportado. Então, essa é a notícia quentinha, fresquinha, com fonte segura, direto do Middlesex Courthouse aqui em Massachusetts. Sobre o caso Danilo, Drumsheet, Portugal, Felipe Almeida, reportando ao vivo. Um abraço, bye bye. E aí E aí